Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Nós começamos a edição de hoje mostrando que os estudantes que deixaram para fazer o recadastro no sistema de meia passagem do transporte coletivo, na última hora, enfrentam grandes filas no Sinetran. A fila para a compra da meia passagem começa na central de atendimento e segue pela Constantino Nery. Tem sido assim desde o reinício do ano letivo. Cláudia já chegou a desistir da espera. E eu também não posso ficar o dia todinha aqui, né? Aí eu fui embora. Aí hoje eu vim. Enquanto isso fica pagando passagem integral, é? É, direto e à noite. No caso de Valdirene, o problema é outro. Ela já fez o recadastramento, mas o sistema falhou. Quantas vezes você já veio aqui para resolver o problema? Eu já vim duas vezes. Essa é a terceira. O que acontece? Ah, eles dizem que eu tenho que recadastrar. Eu já recadastei. E aí eles falam que eu tenho que ir na escola. Na escola manda para cá. E fica esse vai e vem o tempo todo. Segundo o Sinetran, o problema foi causado porque muitos estudantes, cerca de 50 mil, deixaram para comprar passagens só com o início das aulas. Só que o recadastramento deveria ter sido feito até o dia 31 de janeiro pela internet. Neste período, o serviço poderia ter sido feito em 61 lan houses e 11 postos de atendimento. O pessoal vai ter que ter paciência, então mesmo, porque deixou para a última hora, vai ter que esperar na fila mesmo? É, infelizmente, não tem outra situação. Porque reativar toda essa estrutura novamente é meio complicado. A lentidão da internet também atrapalha o atendimento. O Sinetran espera cadastrar mais 12 mil estudantes retardatários nos próximos dias. A orientação é que os usuários procurem atendimento na parte da tarde, quando as filas são menores. Quatro homens que vinham de Benjamin Constant em uma lancha com 120 quilos de cocaína foram abordados por seis homens que se passavam por policiais federais em uma outra embarcação. Dos quatro que transportavam a droga, dois sumiram. A polícia ambiental suspeita que foram mortos. Os outros dois foram presos pelo batalhão ambiental. A droga foi levada pelos homens que se diziam policiais. Olha, e uma boa notícia nesta quinta-feira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros e o Instituto Médico Legal do Amazonas não registraram nenhum homicídio nas últimas 48 horas aqui em Manaus. Nós esperamos que realmente haja diminuição da violência na nossa cidade. E até maio deste ano, a safra de um produto bem amazonense, o Tucumã. E nas bancas ele já é vendido mais barato. Inatura ou com tapioca, o Tucumã faz sucesso em Manaus. É preferência, né? Toda banca que tu vai, tem alguém com tucumã ou pão ou tapioca. E se a desculpa para não consumir é o trabalho de descascar, o fruto também é vendido em polpa. Seu Rosivaldo trabalha há cinco anos com o Tucumã. Acompanhou o crescimento da popularidade do fruto e comemora os lucros. Dessa saquinha que temos aqui, eu chegava a vender cinco no dia e agora eu vendo 30, 40. E como estamos em plena safra do Tucumã, ele está mais barato nas bancas da cidade. Sorte de quem gosta. Esse pacote que antes saía 15 reais, hoje saia 10. Uma dúzia do fruto inteiro era 5 reais. Agora é possível comprar a três. Quase toda a produção vem do extrativismo. E uma ideia da Embrapa que diminui o tempo de colheita do Tucumã, que antes era de oito anos, agora aumenta a oferta. E isso mais ou menos antecipa um período de mais ou menos 12 ou 3 anos de uma semente plantada espontaneamente na natureza, que ela levaria 3 anos para germinar. E com o período das chuvas e alagamentos, é frequente aqui na capital, principalmente no centro, que os bueiros entupidos contribuam para mais alagamentos. Vamos aos detalhes com Larice Neves. Olá Larice. Olá Mariana, essa é uma situação frequente aqui em Manaus, principalmente em época de chuva. Lixo nas ruas, bueiro entupido e alagação na certa. Eu converso agora com o subsecretário de limpeza pública, Atulio Knipof, que vai explicar um pouquinho mais sobre a situação e como a população pode ajudar. Boa tarde secretário. Mais de 100 toneladas recolhidas de lixo todo dia aqui no centro da capital, jogadas nas ruas? Sem dúvida. Boa tarde. Esse material todinho, ele pode ser acondicionado e deve ser acondicionado de maneira correta. Em sacos de lixo pelos comerciantes, pelas pessoas que vivem aqui no centro, que trabalham no centro da cidade. E aquelas pessoas que vêm diariamente para cá, tem que procurar uma lixeira. Então nós temos mais de 300 lixeiras espalhadas no centro da cidade, uma lixeira pública. Ou então, entrar num comércio e depositar aquele copo descartável, aquele papel. A gente pensa que é pouco, mas você junta aí várias pessoas, milhares de pessoas diariamente jogando papel, jogando copo descartável nas ruas da cidade. Então isso tudo vai para o bueiro, no período de chuva que nós estamos vivendo na cidade de Manaus. E em top, como você pode ver, algumas bocas de bueiro já meio entupidas. Então, não dá conta dos garis que nós temos aqui. Nós temos durante o dia 60 garis e à noite 350. Então não dá conta se a população não ajudar. Mas se os comerciantes e a população ajudar, sim, nós vamos ter uma cidade muito melhor e um centro da cidade muito melhor para se viver. E esse lixo também pode ser reciclado. Aqui no centro a gente tem uma cooperativa, é isso? Sim, tem uma cooperativa de catadores que trabalham recolhendo material reciclado do centro da cidade de Manaus. Onde os comerciantes, a gente pede deles que separem esse lixo na sua origem. Então, separar o papelão, separar o plástico e colocar na frente do seu estabelecimento quando fechar, separadamente, o lixo de banheiro e o resto de comida, facilita muito. Se você botar no mesmo saco, ele vai ser obrigado a rasgar aquele saco para tirar o material reciclável. Então, com isso, vem um período, vem uma chuva, vai levar todo aquele material para o bueiro. Obrigada, secretário. Então fica uma dica para a população. Por favor, não jogue lixo no chão. Larissa Neves, para SBT Notícias. Muito obrigada pelas informações, informações importantes. E olha, hoje é Dia Internacional das Mulheres e elas estão cada vez mais presentes em funções que antes eram desempenhadas apenas por homens. As mulheres mostram que é possível, sim, juntar a sensibilidade feminina aos trabalhos considerados pesados. O resultado a gente vê agora na reportagem de Anderson Andrade e Pedro Gurgel. O ronco do motor, de longe, revela o contraste com a delicadeza feminina. Mas é como motorista de ônibus que Lissandra trabalha há 10 anos, quando tinha apenas 22 anos de idade. A professora é meio um pouco pesada, mas para mim é normal, acostumada já, o dia a dia. É o meu dia a dia, né? Para mim é fácil. Casada há 8 anos e mãe de dois filhos, todos os dias tem que acordar às 3h30 da manhã para que possa chegar a tempo na primeira rota, que é às 4h30. Vaidosa, Lissandra faz questão de estar sempre com boa aparência. Mesmo assim, ela diz que ainda enfrenta discriminação por parte de alguns passageiros. Tem gente até que não vai. É mesmo? Dá com a mão, vê que é mulher e não vai. Precoceito, né? E tem outros não, outros elogios, acho legal. Neste ônibus cheio de detalhes femininos, Elândia é cobradora há 4 anos. Ela fala quais são os principais desafios da profissão. No dia a dia, são poucas pessoas que respeitam a gente, chega aqui e dá um bom dia. E chega passageira até que a gente se dá um bom dia e diz, só se for para você, porque para mim está péssimo. Há um ano e meio, Andreila é condutora de motolância do SAMU. Aqui ela recebe os chamados da Central 192, anota as informações, põe nas costas os mais de 10 quilos de equipamentos de primeiros socorros e imediatamente segue para o local da ocorrência. Quando eu chego na ocorrência, muitas das vezes a população não tem boa aceitação, por ser uma moto que chega antes de uma ambulância e por ser uma mulher também. Tem pessoas que não gostam, eu não sei se é por machismo ou por outra situação, mas também há o contra, né? As pessoas que na cena batem palma, que elogiam e aí a gente vai compensando o bom com o ruim e vai seguindo, vai fazendo o procedimento que tem que ser feito. Profissões que antes eram ocupadas apenas por homens, cada vez mais despertam o interesse das mulheres. Dos 15 condutores das motolâncias do SAMU, dois são do sexo feminino e elas mostram que sabem desempenhar muito bem a função. Por enquanto, as mulheres ainda são minoria nesses papéis mais pesados, mas não medem esforços para fazer o melhor. Geralmente são homens que fazem e hoje eu posso desempenhar e diga-se de passagem com bom desempenho, né? Eu sou elogiada pelos meus próprios colegas, então isso tem acrescimento profissional e pessoal. Eu estou muito feliz. Mulheres guerreiras que com certeza desempenham suas funções muito bem. Você vai ver a seguir a situação dos agricultores que perderam a produção no careiro da várzea por causa da cheia nos solimões. E ainda conhecer um pouco mais sobre o método que ajuda mulheres que não podem engravidar naturalmente a serem mães. Agora são 13 horas em ponto. Nós voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.